Coringa, Gordo Jazz, Brasil e México É o Ander Leão de fi Falando sério, eu prefiro que me demonizem Eu odeio que me santifiquem Eu não nasci pra ser teu santo Embora eu sei que você sabe Alguns cantos só fiquem easy Ou grande parte só ouviu Listerine Obrigado pelo ódio, 08 Sem antes a arte não foi feita Pra ser colocado em vitrines Mesmo assim tu acha que eu fiz aquilo Sem ter meu fundamento É que eu penso temporal Que eu vim de um temporal Eu sou um temporal Não sei dosar minha dose Se queres coisa leve, dame um 0H Que o peso das minhas letras Sobe tua glicose Um flow gorduroso ruim de sair Mas quero ver quem me tira daqui Eu sei que essa cena que precisa de mim Ou melhor do Coringa e eu não tô nem aí Não, não Hoje vou bancar o Bovivan Pra poder comprar uma casa na planta Tipo Tarzan Sem pensar na manhã, não Talvez Amsterdã, já não sei Hoje vou bancar o Bovivan Pra poder comprar uma casa na planta Tipo Tarzan Tipo Tarzan Eu tenho sede de sangue Sou o neto do Yakura Não sei me controlar Fazer rima é a cura Dizem que meu rap é sujo Tá, eu não passo pano Que nem metade de vocês que saem apaziguando Deixa ocasionar os danos Não ligo pra esses manos Ainda sei o que é hip hop Eu não vacilo nas linhas Não quero ser teu ídolo Sua mente é um cubícola Eu composto eles na consciência Idolatria Estude mais o hip hop Esqueça um pouco do hype Antes já, mas esses caras ampliam a sua visão Nutri o underground Induz a sabedoria Isso já é mais importante do que dar atenção A coisas que não acrescentam Onde o elo se arrebenta Surdez coletiva Todo ano a mesma aposta Revelações que se revelam os bostas E alguns noobs não conseguem entender minha proposta Hoje vou bancar o Bovivan Pra poder comprar uma casa na planta Tipo Tarzan Sem pensar na manhã Não Talvez Amsterdã Já não sei Hoje vou bancar o Bovivan Pra poder comprar uma casa na planta Tipo Tarzan Yeah Tipo Tarzan Salve, salve Ei Rap O que é? Mandar um saí pro meu amigo Casão Tamo Tô vendo O D Sujo ground Sujo ground Sujo ground Com Marcus Tô vendo Chegou Tô vendo Me Tô vendo O D Sejam Tô vendo